Oi gente, eu quero apresentar para vocês a máquina Eugín costurando. Essa máquina é bem antiga, mas ela trabalha muito bem. Olha a costura dela, que linda. O maquinário dela todo é de ferro. Dependendo da potência do motor, ela trabalha com a nossa velocidade, dependendo da potência do motor. No caso, esses motorzinhos aqui, pequenos, né, ó, que eu estou usando. Bom, vamos lá. Vamos lá. CO E aí, as costuras dela? Aqui é a costura que ela fez. Frente e verso. Regulada, tá? Isso aqui, ó. A costura da máquina é o gin. Uma ótima máquina. E ela tem esses detalhes bonitos nela. Olha que lindos os detalhes da máquina. Essa máquina, ela serve até como enfeite, né? Tem gente que tem o costume, né? De gostar de máquinas, né? Pra enfeite. É uma linda máquina. Muito bonita. Antiga. Muito... Muito boa pra fazer costura em casa mesmo, né? É melhor do que uma máquina dessas, né? Que estão produzindo hoje, porque o maquinário dela é todo de ferro. Aqui, é onde... Nessa... Mostra aqui. Aqui, ó. Aqui é a distância do ponto. É a distância do... Aumento... Aqui é estar no máximo da distância do ponto. Um ponto maior que o outro. É... De um ponto... De um ponto pro outro. E aqui, você diminui. E aqui é a ré. Ela tem a ré. É que aqui preenche a canila da máquina. E o maquinário dela por dentro é todo de ferro. O maquinário dela por dentro é todo de ferro. Essa aqui está excelente. Olha. Bem conservada essa máquina. Pelo tempo que ela tem, né? Tá em boas condições. Então, por hoje é isso, tá? Máquina é o gin. Aqui é a canila dela. E é bem fácil de colocar a linha nessa máquina. Ela pode ser usada também com o pedal manual. Mas, geralmente, agora as pessoas estão usando com o pedal. Esse motorzinho com... Com a pedaleira, né? Dessa daqui, ó. Nesse estilo aqui. É mais prático, né? E a velocidade dela é bem melhor também. E a velocidade dela é bem. E a velocidade dela é bem melhor. E aí E aí E aí E aí